Porra, Palmeiro! Não morai ainda. Caraca, não leve-me mais nenhuma como levei à bocado. Convidado? Está a falar para alguém? O verdadeiro é para mim. Está a falar pelo próprio, agora. Morais, está a falar contigo? Ah, por mim ainda estou todo. E? Pauline? Eu? Pauline, não me deu covid? Não, ele disse cornudo. Não, ok. Não, não. Se és convidado cornudo. Os cornos já lá vão. Morais, é mesmo para ti. Não, nem foda-me. Contigo não era que derrota-me. É por isso que a coordena-me só quieto. Oh, mandaste para o chão. Não sei porquê, mas tenho um pouco a impressão que o Rafa está a falar contigo. É porquê, mas tenho um pouco a impressão que o Rafa está a falar contigo. Um pouco. Um pouco. Só um bocadinho. Bem gaping. Não é porquê. É porquê. Bom passo. Isso já deu. Ah, ai sim. Bom dia Fai caralho Fai caralho Fai caralho Fai caralho Fai caralho Fai caralho Caralho! Que bala mano! Ele gostou do lugar também O famoso aquece banco É o Tator! E vai para o Lino. Ancara para o Lino Eu acho que sim Eu acho que por ele é Não fala não Não fala não Encontra o Hurricane Hurricane da Kovala É obrigado a voltar para trás Troca no meio Aí está Ishikawa Paulatino! Gol! Está feito! É o gol da igualdade É Paulatino com o número 20 Oscar Oscar! Oscar! Cardoso! Torque na recuperação do bolo no meio campo Trator ainda com a bola É desarmado agora por Valino Encontra Nero É recuperado por Ishikawa É Moraes Sim, Hurricane passa para Moraes para ter o casamento Aparece o Tator no meio Não, não chega a sair Paulatino Oscar Cardoso Cardoso! Cardoso! Vai para o remate! Não, era para o outro lado Oh meu Deus Winter Ishikawa Agora Lima Moraes Boa bola Ishikawa Paulatino Paulatino ainda com a bola Faço uma tinta sobre defesa Paulatino vai me matar Meu Deus Já me matei a coisa de tempo Ishikawa Ishikawa E faz o gol Esses são o homem que faz Moraes jogar É diferente, estou a relatar É completamente diferente Cala a boca Vamos Trator Vou tentar fazer o traque vai Ganha a bola em Lima Trator 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 para Quem é que é mesmo? Ah, Ishikawa É a coisa Vamos Harry Kane Encontra Paulatino Paulatino ainda com a bola Paulatino ainda com a bola Eu estou bem, Paulatino Procura passar Procura alguma Má- Isso é muito bom! É foda, má! Não vai ver esse remato, vou ao ficar cardoso! Mamacita, Paulino! Bom passe! É agora! Pode ser! E aí, eu vou a dar-se... Ando, Moraes! Não é preciso! Vai ao Paulino! Ando, Paulino! Eu sei que em quanto tempo? Há uns 25-4 agora 25-4 Tratador, faz uma rueta e faz cueca no Flores Faça para Ivanova 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 vai meter o gol para a frente e perde Constante agora no contra-attaque, não tem um lateral esquerdo Mas queimar, puto Ele chegou a ser a Paul Rodas Está fora do jogo E falhei, é? Espetáculo Vinha morre O Rafa pega na bola e leva com 3 Vocês sozinhos escolhem o jogo Foda-se Caralho, vão se foder Vai que falhar o cara que está foda Não me chamo rodas Tem que colocar o doido para puxar Eu não joguei ainda mais Tem que passar o doido para a frente Uma bola É uma defesa É um quadrado E ele não Foda-se eu desisto Ai, é um mural Era para matar a jogada, mano Ias matarem fora do jogo Se está foda o amarelo, era para matar a jogada Não deu certo? Mas tentei, isso é que importa Não tentaste porque levaste um amarelo E não mataste a jogada Não levaste amarelo? Não, não vou Ai, é uma defesa, meu Olha Mãos de manteiga Mãos de manteiga Vou recuperação Já decidi Que não quero mais Fica, fica Cain Fica, fica Cain Bora, bora Ai, bora Não me agarras Hurricane Cain Silly Que meu meu paisão É pá, desculpa, mas não tenho criatividade em nomes Não, está Que interessante, está bem Olha aqui no pequeno Ó pá, olha Olha Que onda boba Mano, o Rodas não marcava um gol há quantos jogos? Foi dois! Não, foi um jogo! Foi que o jogo ficou mal! Só esse! Não, puto! Eu, 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 eu! Esse Guilherme mal foca! Boa bola! Lindo! Lindo! Não peço desculpa! Não peço! Humildade! Não acredito nisto! Eu não acredito nisto! Eu não acredito nisto! Eu não acredito nisto! Oh man! Jogo de merda! Não matam a jogada! Não, não! Eu faço falta! Aaaaaaah! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Desculpa! Ei! E aí Eu sou viva Eu sou viva Já é o segundo Foda-te Mano, golos fáceis não marca e depois marca estas merdas Que é Desculpa, desculpa, alguém te esquece É o maior Eu tenho que ver isto Ai, venda-bico Foda-te, foda-te fora de jogo Não estava, não estava É minha, é minha Eu estava à frente dele, não estava atrás Vem, ganha, Alfonso Segura, Alfonso Calma, vou ganhar o lançamento Ganha Vai, vai Não, não, vou ter que matar a jogada Vai, vai Se não se mata a jogada Não mata a jogada nenhuma Ai, mas não se mata a jogada Vamos matar a jogada sozinha Eu não estava Eu não estava Jury game Bro, o que é que fazes? Bom passo Oh, não Ok, não, eu desisto Isto não acontece comigo Não, eu quis oferecer O único coisa que tu gostas é que eu gostaste das pancadas Desculpa, eu quis oferecer baliza aberta era só encostar E acontece estas merdas Porquê? Oh, mano, não consigo seguir a vida para o jogo, primo Não, mas tu não faz sentido Como é que isto acontece? No FIFA, pux Era um passo simples Agora que era um passo simples Agora, 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 agora pronto Agora peço de bola Aqui 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 Odei botes Foda-se Eu já estou mal Obraes, estares aí ou não estares é merda Puta Mas já não corres Puta Eu estou por isso este espaço Porquê que eu acho que isto não vai dar gol Eu lembro o clico Foda-se Mas como é que eu entrou? Não, 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 não Entrou Entrou Eu estou à frente Eu estou à frente do defesa Ele puxa-me e o bloco Isto não faz sentido Eu desisto Foi bom, entrou Entrou Boa prensa Primeira da 5 O que a professora percebeu foi que eu tive covid E que na semana a seguir tive covid outra vez Pronto E fez essa merda lá para a cidade Eu não digo que eu lembro mais Eu não digo Também Só mandei assim para o A Rosas a extremo Rosas só foi muito ruim Opa Foda-se Meta-me aí Meta-me aí Ok Ok O que é essa? Deixa mesmo tudo Ih, estava a boi da gente na área É um canto Não, mas tipo, estava literalmente Tudo na área É direito Ok Puxa É nossa Já foi Vai em Morais Já pô, descei bola Vai jogado Puxa, só rodas Esquece Não estamos a dizer que é errado O avançado tem que ser assim Mas ainda o avançado pode fazer isto Não, 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 não Não, 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 não Opa, opa Estou a brincar com a minha Opa Eu não consigo Pronto, vai morrer Ah, vai lá Ah, pô caralho Não é mentira, primo Como é que ela não tem a razão mesmo Caralho Ele vem no PC Mas na play Diz 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 Stream Puta, estou só um tipo à frente Eu caguei, tipo Eu só tento atirar dali Meu Deus Caralho Rafa, tem o mesmo problema que eu Rafa, tem o mesmo problema que eu Olha Meu Deus Caralho Rafa, estás bem? Merda Em Em